Esse é o Rafinha 011 DJ a FIA 011, o prapo da zona leste Soltando mais o hit de concorrença, esquece FIA 011 mando avisar que o baile tá lotado O baile já tá salseiro, tempo tá pra todo lado Vai vendo roça-roça, vai vendo roça-roça Vossa blusa tá na piquetis, que as piranha gostam Vai vendo vossa rosa, vai vendo vossa rosa Vossa blusa tá na piquetis, que as piranha gostam Então volta na base, a gente tem sacanagem Vou te levar pras ideias, sua de pinto vai ser sem massagem Hoje não vai ter conversa, decola meu pau Apertando a perereca, decola meu pau Apertando a perereca, apanha sorrindo Mano que puta perfeça, apanha sorrindo Mano que puta perfeça, ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce Apertando a piquetis reta, apanha sorrindo Mano que puta perfeça, se tu tá vindo atrás de romance Vão bater logo com a cara na porta, DJ Rafinha 011 Tá perando lá no atrás de uma foda Ele te bota, te bota, te bota, te bota, te bota, te bota, piroca Ele te bota, te bota, te bota, te bota e depois joga fora Toma que toma, toma pirocada, não vê a safada, vem de perna aberta Pula que pula, pula perereca, pode vir por cima ou esproco, só checa Se bota de frente, tu fica de quatro mulher Fode, diploma, te macha Só botada, botada, com vontade, meu pau vira brinco, só chota, tá racha Só botada, botada, botada Se bota de frente, tu fica de quatro mulher Pode, diploma, te macha Se bota de frente, tu fica de quatro mulher Pode, diploma, te macha